Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. Doutor Marcelo Rossi, parabéns pelo requerimento. Quero compartilhar com o senhor que esse atendimento já, para poder diminuir ou ajudar na demanda do SUS, eu já venho fazendo há quatro, cinco anos, antes mesmo de entrar na política, e acredito que vários colegas, doutor Marcelo, vão querer ajudar, sim, o Executivo, até porque o país afundado hoje, com o preço das coisas e com a recessão econômica que criaram, eu tenho certeza que muitos dos nossos colegas vão se solidarizar, eles vão entender que agora é a hora não só do governo, tomar alguma atitude, mas o próprio munícipe, como cidadão de bem, vê de que forma ele pode contribuir. O que eu vou falar para o senhor, vereador doutor Marcelo Rossi, que eu acredito, é que a base de tudo é a falta de educação. Infelizmente, no Brasil, a gente produz analfabeto funcional e que vai cair mesmo na rede de trabalho para ganhar um salário de miséria. Se a gente não quer ter gente na fila da judicialização, se a gente não quer ter gente na fila do SUS esperando o exame de alto custo, nada mais justo que a gente começar a formar cidadão com educação exemplar, para que ele possa concorrer, de certa forma, com quem estuda em colégio particular e vai fazer engenharia em faculdade renomada, vai fazer arquitetura em faculdade renomada, vai fazer medicina, vai fazer direito e demais carreiras, e cair no mercado de trabalho para trabalhar que nem um condenado, para poder, porque aqui se tributa 27% na fonte e não tem retorno do imposto. Confesso para o senhor que estive em uma escola dando palestra de um projeto sobre prevenção de gravidez na infância e na adolescência, no primeiro colegial, onde os alunos, infelizmente, não sabiam fazer a regra de três. Pela primeira vez, eu constatei pessoalmente isso. Então, a gente vê que o governo não quer ou tem dificuldade para suprir a demanda, e eu não vou falar só do governo municipal, porque daí nós estamos envolvendo o governo estadual, do Estado e o Federal. Mas nada se faz para mudar. Todo mundo correndo atrás do resultado após os 40 anos, mas não trabalha na infância. E a verba do município não vai conseguir arrecadação, acompanhar o crescimento populacional. Se a gente não faz o trabalho de prevenção na infância, onde os meus projetos são baseados quase tudo em prevenção, porque alguém, no meu entendimento, vai precisar pagar a conta. Muita gente está morrendo na fila, doutor Marcelo. Muita gente está esperando o exame há dois anos, porque não tem dinheiro, segundo informações, para custear o exame. Tudo bem. Agora, o que está sendo feito para o Rafaelzinho, que está na creche, para o Joãozinho, que está na creche, para a Mariazinha, que está na creche, será que está tendo acompanhamento pediátrico? Será que na adolescência está tendo acompanhamento? Será que a gente sabe que após os 30, 40 anos de idade, doutor Marcelo, o brasileiro já tem, no mínimo, duas doenças. Quando vieram aqui falar, que iam fechar as farmácias, que o idoso tinha que andar, claro que tem que andar. O idoso na Suécia anda, doutor Marcelo, o idoso na Alemanha anda, em Miami joga golfe, mas aqui o idoso está morrendo, de artrose, porque teve que trabalhar, nosso país tem justiça do trabalho. Olha que entendimento, justiça do trabalho. Justiça do trabalho? Mas então o trabalho, alguma coisa tem de errado no trabalho. tanto que você vê com as grandes empresas, às vezes com funcionário, onde não pode robotizar, tem essa coisa de perder o funcionário, mas põe lá para carregar a caixa, põe lá para... A maior queixa hoje no pronto-socorro é de lombalgia, mas depois não quer que aposente, vai lá no perito, e não vai aposentar, porque dor lombar é isso aí, vamos trabalhar. Então, depois dos 40 anos, a fila com o especialista, aqui como o senhor fala, pede, e tem um projeto, em parceria com o vereador Marco Xavier, sobre a transparência, que é o que se busca hoje na política. O dinheiro é público, nós pagamos imposto, então nós queremos não só saber quanto se ganha, e não só aonde se gasta, mas como se gasta, como no requerimento anterior o senhor falou, da empresa. Então, vereador, a gente, eu quero fazer aqui também, uma observação, tempos difíceis, dinheiro escasso, mas nós temos aqui, o vice-prefeito que é médico, pelo amor de Deus, não é possível, que o vice-prefeito, o doutor Júlio, que é médico, foi vereador nessa casa, sabe dos problemas da ambulância, da fila, esteve nessa casa, o ano passado, falando sobre o problema do, a implantação do GEM, que não ia mais faltar remédio, defendeu o fechamento dos postos, ia ter melhoria. Então, eu agora gostaria de ver se, apesar de não ter o entendimento, que ele não pode assumir, pode assumir a Secretaria da Saúde, mas deve ter um motivo, que não legal, que não assume, porque se não pode assumir, a Secretaria da Saúde, não pode assumir, a Prefeitura, quando o prefeito se ausenta. Mas eu vou entender, que não assume, por motivos de trabalho, isso precisa ser discutido, e tem as coisas pessoais, mas eu não consigo entender, o envolvimento, cadê o planejamento? Plano gestor na saúde? Nós estamos há um ano e três meses, e eu não vi a participação dele, não sei o que aconteceu. Aliás, vou procurá-lo. Queria entender o porquê, dessa distância. Hoje nós temos o Edson Moreno Gil, secretário. Não acho, não tenho entendimento, que o gestor na área da saúde, obrigatoriamente, necessita ser médico, não é isso. Mas não ter nem a participação, diferente de você pegar um vice-prefeito, que não foi nem vereador, mas o doutor Júlio foi vereador. Muito tempo aqui, acompanhei os embates políticos, nessa casa, sobre os problemas de saúde, na gestão anterior, mas agora não vejo, qual projeto, o que se somou na Secretaria da Saúde, para que resolvesse a fila, doutor. O pessoal está esperando há dois anos, um ano e oito meses, um ano e meio, mas assim, o que foi feito pela parte do vice-prefeito, que agora é o poder executivo, não é mais poder legislativo como o nosso. Agora ele tem uma coisa chamada caneta, que quando eu servi o Exército, doutor Marcelo, lá tinha duas opções, sim senhor e sim senhor, e tinha uma caneta no bolso do tenente, que valia mais do que a ponto 40, porque uma canetada ia preso em Campinas. Então hoje o poder executivo, tem a caneta na mão, doutor Júlio, e se foi eleito para ser um líder, que seja de fato e de direito, porque no momento da necessidade, como estamos agora, precisamos de solução, se não tem dinheiro, foi eleito para trazer solução. Para isso que serve o líder, o gestor, para trazer solução. Então, vereador, eu gostaria de ter cópia desse requerimento também, enquanto a lei não entre em vigor, apesar de ter sido sancionada, tem um tempo ainda para que se atualize o cadastro, e que tenha na rede agora, informatizada, a fila real da cirurgia, da consulta e do exame. Porque também não adianta só a consulta às vezes, viu? Às vezes você faz a consulta, precisa do exame. O segundo passo é o exame. E o terceiro passo, muitas vezes, é a cirurgia, que também está atrasado. Então, eu quero aqui firmar o meu protesto ao vice-prefeito, que ele ajude o secretário de saúde a governar. Apesar de ter boa vontade do Gil, é necessário o vice-prefeito, que é a especialidade dele. Apesar dele não fazer atendimento público no SUS, mas já foi vereador, muitos anos de medicina aqui na nossa cidade, e queremos cobrar a participação dele. Porque senão fica fácil a gente fazer o requerimento quando tem o gestor lá e não traz resultado. Não vi mais ele aparecendo em nada. Então, fica aqui a minha nota em público sobre o seu requerimento e sobre a falta da participação do vice-prefeito na Secretaria da Saúde. Obrigado, presidente. Desejo discutir. Doutora Maira Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem. Marcelo, mais uma vez, eu acho que o papel da gente é esse mesmo, a gente questionar e, de modo oficial, a gente tem as respostas do modo também oficial. Apesar de que a gente também questiona extraoficial. Eu acho que, aqui eu sempre me dirijo a Érica, que a gente aqui na mesa, fomos da legislação passada, fizemos parte das mesmas comissões. E, assim, essa questão, algumas respostas aqui, lógico que a gente não tem, mas eu acho que cabe sim. Hoje eu fiz um requerimento dos exames bioquímicos da questão da fila, de algumas reclamações, que o paciente, assim, ele chega na fila, quantas senhas são dadas, até que horas pode colher, né, mas o nosso laboratório, ele continua de excelência, mas agora tem que marcar o exame. E os de alto custo, que aí a gente sabe que talvez sejam os que mais demorem, porque necessitam de uma verba suplementar estadual, no caso da ressonância. E com essa fila, que eu estive conversando com o secretário interino, que no caso o Gil, de realmente, eles estão vendo que era realmente essa sugestão. Como você bem falou, a gente questiona, a gente quer a resposta, mas, logicamente, eu acho que mais do que só questionar, a gente está junto para a gente poder dar sugestões. Aquilo que eu falei na sessão passada, onde o executivo, ele deve nos ouvir, e chamar a gente sem estar junto, porque a gente está junto da população, e a gente dá nossas sugestões, baseado, logicamente, nas nossas experiências, a gente também não vai estar falando besteira, a gente vai estar sugerindo algo, daquilo que a gente está, que é nosso dia a dia, principalmente no caso, a gente aqui como médico. Então, acho que, acredito que eles estejam vendo, sim, essa questão do mutirão, é uma coisa que eu tinha conversado com o antigo secretário, Luizinho, em algumas, em mutirão de exames, principalmente, que às vezes, ele melhora a fila, mas, de repente, ele se torna um gargalo de novo. Algumas especialidades, aí a gente sabe, por exemplo, no meu caso, o neurologista clínico, ele não tem no mercado, neurologista pediatra, não tem no mercado, existe uma neurologista pediatra que atende todos os convênios da cidade, existia uma no AME, que parece que ela não trabalha mais. Então, a gente sabe que essa questão também, na questão profissional, existe essa, né, esta idas e vindas. Então, acho que aquilo que, aí, por exemplo, eu já faço esse atendimento no dispensário, há mais de 12 anos que eu atendo no dispensário, é um trabalho voluntário. Eu já cansei de falar com o doutor Gesso, quando ele era secretário, eu acho que tem que ter uma aproximação da Secretaria da Saúde com a PM, né, não só na questão dos exames, mas na questão dos atendimentos, na questão das sugestões, né, só que a gente, enquanto médico, a gente é muito no nosso canto, né, no nosso cantil, a gente trabalha, 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 mas, às vezes, a gente não se envolve com essa questão pública, gestão pública, né, realmente, eu entendo que não é para todo mundo, assim, não é que não seja capaz, não é isso, mas que as pessoas, às vezes, elas não se entendem com essa gestão pública, do que é fazer gestão pública, do que é trabalhar na questão pública, porque não é tão fácil dar uma canetada, doutor Rafael, infelizmente, hoje a gente tem uma burocracia, a gente tem lei da fiscalização, eu acredito que, muitas vezes, o prefeito, o presidente, o governador, ele até quisesse fazer alguma coisa, porque é óbvio que ele não vai querer que falte remédio, ele não vai querer que o exame, para mim, ele não vai querer, porque ele não é maluco, não é burro, né, porém, a gente sabe dos entraves burocráticos, de licitações, de fiscalização do tribunal de contas, então, a gente, é onde a gente, né, tem que fazer e, de repente, ajudar, né, aonde pode ser curto prazo, as necessidades a curto prazo, que tem que ser melhoradas de imediato, isso é óbvio, aquelas que é meio do prato e a longo prazo, né, então, acho que a gente pode sentar junto, sim, né, eu acho que tem que ter essa aproximação da PM, acho que esse, esse dado seu aí, da gente, né, porque às vezes a gente conversa com um, conversa com outro, conversa, mas eu acho que é juntar todo mundo, né, dá a fazer uma reunião na PM e ver o que cada um pode ajudar, aonde pode ajudar, o que dá para ser feito e o que não dá, porque às vezes a gente pensa que dá para fazer uma coisa e às vezes legalmente, juridicamente não podemos fazer e a gente também fica amarrado nessas burocracias, né, então às vezes não é simplesmente eu vou fazer e quero fazer, não, às vezes você pode até querer fazer, vou pagar, mas nem pagar se você quiser tirar do seu próprio dinheiro, você não pode, a gente sabe que juridicamente, isso na grande maioria das vezes a gente também não pode, né, mas eu, tá de parabéns o requerimento, eu acho que é o papel sim nosso, acho que todo mundo aqui já fez algo, mas eu acho que não só a gente fazer o requerimento, mas vamos lá, vamos marcar, vamos sentar, vamos dar sugestões, vamos nos reunir, às vezes a gente não gosta de fazer reuniões, a gente acha que, ah, porque é tanta reunião, mas se a gente não se reunir, não conversar numa mesa menor, a conversa, ela acaba aqui, no plenário, né, então a gente tem que avançar nessa conversa e trazer isso realmente numa mesa de discussão, se o prefeito não vier até aqui ou o secretário, vamos até lá, vamos marcar, vamos até lá, vamos sugerir, vamos pegar nossos requerimentos, vamos ver, eu acho nem que a gente tem que fazer uma, duas, três, quatro, quantas reuniões forem necessárias, então fica, você quer uma parte, vereador? Eu quero, vereadora Maia, eu achei interessante a fala da senhora e acho isso muito importante, até porque nada melhor que falar de saúde médico, médico, e em questão do que a senhora estava falando, em questão da burocracia, licitação, o que foi falado para nós aqui nessa casa, acho que não foi abril, maio do ano passado, que o fechamento da farmácia era por conta de não faltar remédio, e agora nós estamos vendo que tem outros fatores que faltam remédio, outros fatores, então quer dizer, pode ser reaberto essas farmácias que foram fechadas, o povo está pagando por algo que não é o que foi passado para nós aqui, o que me preocupa é isso, foi passado algo que estaria fechando para não faltar remédios, e agora está faltando remédio por outras, não é por conta da prefeitura, até entendo, então nós temos que cobrar o executivo para reabrir essas farmácias, entendo que nós temos um problema na pasta de saúde, concordo que os três, doutor Marcelo, Rafael e Mayra, podem conversar com o executivo, vocês têm toda a competência para dar sugestões a eles, eu confio muito nos três vereadores que são médicos, mas algo que foi passado para nós em abril é algo preocupante, porque foi passado que não faltaria remédio, está faltando, então vamos cobrar a reabertura dessas farmácias aonde foi fechado. Obrigado, vereadora. Eu acho que não só cobrar, de repente, se a gente ver que o reabrir ou não reabrir, a gente tem que ver o que veio com isso, com esse fechamento, o que foi positivo, o que foi negativo, eu acho que é esse sentar nessa discussão, nessa mesa menor que a gente tem que ver, eu acho que de repente simplesmente reabrir também não vai ser a solução, entendo o que eu estou querendo dizer, sim, não, mas entenda porque o reabrir é apenas ter mais pontos para sim buscar o remédio, não quer dizer que venha a ter os remédios, sim, sim, mas entenda o que eu estou falando, eu acho que já que a gente aqui está tendo um problema e a gente quer discutir as soluções a curto, médio e longo prazo, eu acho que não é simplesmente reabrir ou fechar mais, não é isso, é a gente ver por que faltou, por que não, se reabrir, o que vai trazer de vantagem, eu acho que é hora da gente sentar e rediscutir o que já tinha sido feito ou não feito e discutir coisas novas, eu acho que fica a minha sugestão. Obrigada. Você dá uma parte, vereadora, rapidinho. quando eu, só corrigindo, quando eu falei canetada no sentido não atropelar a lei, mas o poder executivo tem o poder de executar, quando o poder é legislativo, nós não podemos fazer. O que o vereador falou é o seguinte, hoje, a gente andando nos postos, a gente observa que muitas vezes se marca a consulta para pegar uma receita, o cara fica na fila para pegar uma receita, quando na verdade eu estou atendendo de graça, fazendo o meu trabalho humano, eu estou fazendo a receita no atendimento ambulatorial dentro da igreja. Puxa vida, será que não teve nenhum planejamento que não pudesse pôr em prática nesse um ano e três meses? Porque se não, doutora Maia, a gente fica o ano em todo fazendo reunião, mas o povo que está com cólica renal, o povo que está com pedra na vesícula, quem está aguardando a ressonância, esse pessoal, a saúde não espera. Então, temos que chamar a responsabilidade. Quanto aos medicamentos, foi falado aqui que não faltaria. Puxa vida, eu lembro, a minha memória, eu tenho 39 anos, minha memória em perfeito funcionamento. Falou que não faltaria o remédio pela implantação do sistema. E agora, infelizmente, é tudo ao contrário. Tá bom. Vereadora Erika Tanque. Senhor presidente, nobres pares, me levanto para falar também da minha visão da saúde. Eu acredito que a administração da Secretaria de Saúde é tão complexa que deve ser uma equipe entre um que entenda de gestão, parte médica, parte SUS, parte legal. E são diversos os problemas que a gente enfrenta, não nessa, como nas outras. Na parte da Secretaria da Saúde, uma das secretarias mais importantes e mais complexas de toda a prefeitura. Porque nós estamos tratando de vidas. Então, temos vários pontos. Por exemplo, eu andei até vendo no CASME, que eu acho uma necessidade que tenhamos um ultrassom para acompanhar as gestações de alto risco, onde até os médicos, uma médica que lá trabalhava, levou o aparelho dela, mas por falta de segurança acabou tendo um roubo. É muito complicado, porque a gente, são diversos fatores que montam-se a Secretaria da Saúde e que envolvem outras secretarias também. Por exemplo, a parte de compra. É difícil porque aí são os entraves também jurídicos que acabam se criando quando uma empresa entra contra a outra e para-se a compra de determinado medicamento. A população necessita e a prefeitura se vê amarrada por um entrave jurídico. exames, outra coisa extremamente complicada, por exemplo, estive falando até com o Gil sobre mamografia, pedi, fiz um, conversei com o deputado Aldo Demarck, pedi a carreta rosa, como trouxe uma outra vez certa feita aqui na cidade, para auxiliar também na parte de mamografia. Então, entrei com um projeto aqui para mudar a parte de uma lei que fiz nessa casa, dessa listagem dos remédios que está faltando, conversei com o Gil, não está sendo cumprida na sua íntegra, porque tem que ter a previsão de quando vai ser restabelecido e vou colocar agora qual é a motivação, porque muitas vezes, por exemplo, um sal, está em falta um sal e não entrega, o próprio laboratório não entrega por falta de sal, de um determinado sal. Então, é extremamente complicado. São diversos assuntos que a gente tem que sempre estar buscando junto ao Executivo e eu entendo que nesse ponto todo a gente tem falhas, muitas vezes falhas de não prever e outras que são falhas que acontecem pontuais que a gente tem como solucionar. Então, são importantes o requerimento do vereador, como é todas as colocações aqui nesse plenário referente à saúde, sempre em busca de tentar acertar o caminho para o melhor atendimento. Não sou, não fui e não sou contra ou melhor, a favor do fechamento das farmácias, não é essa a minha colocação, eu acho que quanto mais melhor, isso já disse aqui nesse plenário, e vejo que naquela época havia o interesse de se formar até uma central única, pelo que eu ouvi dizer, uma ideia que parece que Bauru, alguma cidade tem um local que foi visitado que é uma distribuição única, talvez facilitassem matéria de não faltar da busca incessante por remédio, mas dificultaria muito a parte de transporte coletivo, gasto para essas pessoas irem buscar toda a medicação. Então, temos que ir alertando o executivo do que nós ouvimos, nós somos as pessoas mais próximas à população, a prefeitura tem tantos problemas que acabam muitas vezes se fechando dentro do próprio corre-corre do dia e nós temos esse contato mais com a população. Então, por certo, é extremamente importante a nossa colocação dentro desse plenário, bem como a nossa conversa com o executivo para a gente entender quais são realmente os problemas que estão ocorrendo na Secretaria de Saúde. Obrigada, presidente. Continuindo a discussão. Quero discutir. A vereadora Constância cedeu a sua vez para mim, presidente. Com a palavra o vereador Marco Xaver. Retificando aqui, Constância Félix. Mas eu vou falar depois, senhor presidente, por favor. A palavra o vereador Marco Xaver. Parabéns, vereador, pela preocupação na área da saúde, pelo entendimento que o executivo tem que escutar esse legislativo. Nós temos uma comissão de saúde aqui composta por cinco vereadores, dentre eles, três médicos, então todos têm conhecimento de fato da área de saúde, tem um pouco de conhecimento também, a vereadora Lubogo, muito conhecimento pelo dia a dia que frequenta as comunidades, os bairros e a população, passa para ela as necessidades que nós precisamos e necessitamos na saúde. Aqui a discussão é muito ampla, poderia ter uma sessão só para falarmos de saúde. Eu quero me pegar assim, gostaria de parabenizar o executivo por alguma ação que foi feita na saúde, mas infelizmente não consigo. Se de fato a questão da farmácia fosse um mal necessário para a nossa cidade, nós não estaríamos discutindo a falta de medicamento, nós estaríamos aqui elogiando menos recursos que deveriam ter sido gastos, ou seja, otimizado toda a questão dos medicamentos, mas nós não conseguimos dizer isso. Nós estamos aqui dizendo que falta medicamento, nós estamos aqui reclamando a pedido da população que está andando ainda para continuar buscar o seu medicamento, porque nem sempre encontra naquele lugar e também o governo estadual não nos ajuda porque deixa faltar os medicamentos e assim a população com razão, vereador Rafael, com razão a população merece respeito porque a população ativa ou não ativa paga imposto nessa cidade e nesse país uma alta taxa de imposto, então ela merece ser tratada com dignidade e a saúde ela deveria ser totalmente gratuita e totalmente chegar nas pessoas que mais precisam. Então, eu pego uma própria matéria que saiu na Gazeta dessa semana da falta de alguns me fugiu o nome aqui vereador aqui a Lília a falta de alguns suplementos que pode afetar a nutrição das crianças. Então, nós tínhamos um índice menor em 2016 aumentou esse índice em 2017 tá um índice até relativo criança desnutrida na nossa cidade numa cidade desse porte com criança desnutrida. E a gente sabe de casos de pessoas que precisa desse suplemento que muitas vezes a prefeitura também não tem para fornecer e aí são várias situações. Nós podemos citar aqui situações de falta de licitação, nós podemos citar aqui caso a empresa não entrega na data que deveria entregar, mas nós somos fiscalizadores do executivo. Então, nós temos que cobrar o executivo. Se o executivo está tendo alguma problemática, ele que vem aqui explique para nós, se não quiser vir nessa tribuna, que vá na Comissão de Saúde e aí fica aí a sugestão da vereadora Mara, nós irmos lá cobrar todas as situações, inclusive dos exames também, a falta de exame, a falta de consulta, a falta de transporte para as pessoas que necessitam de transporte, estão sendo transportadas aí nas saveiras da população. então nós só temos aqui coisas ruins a dizer da saúde. A falta de secretário de saúde, e aqui eu quero dizer, não estou aqui julgando o secretário Gil, até acredito que é uma bomba na mão deles, mas se ele quer ser secretário de saúde, que ele deixe de ser chefe de gabinete do prefeito e passe a se dedicar a ser secretário de saúde, porque as duas coisas não dá para fazer. Secretário de saúde tem que se dedicar plenamente à secretária de saúde, e aí nós vemos as dificuldades muitas vezes dos próprios médicos conseguirem conciliar a sua profissão com a secretária de saúde. Então, que tenha um olhar humano, que tenha um olhar especial, nós vamos cobrar quantas vezes for preciso. A internet está aí, a internet tem cobrado, e por isso que nós temos que cobrar, porque nós somos cobrados na rua, presidente. Cada vez que nós vamos num bairro, cada vez que nós vamos num evento, a população chega com pedido, o exame que está faltando, a consulta que não tem, e eu sei que o próximo requerimento do vereador Marcelo Rossi é também indagando sobre as consultas, o que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer, a não ser se um dos nossos médicos que capacidade que pudesse assumir a secretaria de saúde, seria ótimo, mas eu sei que eles foram eleitos para a vereança, então nós vamos cobrar para que a prefeitura e o prefeito coloquem uma pessoa urgentemente que dê satisfação para nós, nós temos que cobrar de baixos cargos pessoas que não têm as condições de receber porque recebe as orientações maiorais e é assim que acontece, quando falta comando é a população que sofre, e é isso que nós estamos sofrendo no dia de hoje na nossa cidade, a falta de comando, a falta de comando para que a saúde nossa limeira seja prioridade, nós não, nós temos que ter exame, nós temos que ter consulta, nós temos que ter medicamento, é o mínimo, é o mínimo gente, a cirurgia é consequência, o tratamento é consequência, e aí nós estamos aqui discutindo vários assuntos da saúde, o que nós vamos fazer, vereador Marcelo Rossi, e eu aqui me coloco como uma pessoa que preocupa com a população, que se preocupa com todos, então eu coloco minha indignação, e que nós pudemos fazer vários requerimentos para poder cobrar e que eles entendam esse requerimento como a fiscalização e como a ajuda ao município, uma parte, vereador, Mir. Apenas para salientar, dar uma ideia para o pessoal lá do gabinete, a cidade de Rio Claro foi feito um chamamento público para exames, que eles estavam com defasagem também, no preço SUS, e um horário diferenciado das seis às dez da noite, para muita gente que trabalha não perdendo até o seu dia de serviço. Então, de repente, dar essa ideia para o prefeito fazer um chamamento público de exames na tabela SUS, para amenizar a demanda de exames. Fica a dica. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Todos. Aí temos também uma grande luta do Miguel Lombardi aqui, a tabela SUS, que precisamos fazer com que ela rode. Tivemos alguns problemas, eu acho que em valores, e por isso não tenho impressão que, quanto a endocrinologista, não houve interessados nos valores propostos pela tabela SUS. um mecanismo que o vereador Miguel lutou muito aqui nessa casa, hoje deputado federal, mas que o executivo acabou convencendo o executivo para que enviasse esse projeto. Infelizmente, temos um problema talvez no valor que acabou não atraindo os profissionais necessários para que a gente faça uso dessa tabela SUS. A tabela é essa, vereador, que foi aprovada na gestão anterior, o empenho do gestor anterior, com a colaboração e, claro, com a dedicação sempre do vereador, até então, o vereador Miguel, hoje deputado, e que nós fizemos a readequação aqui nessa tabela, votamos esse ano com votação por todos os vereadores para adequação para que colocassem em prática essa tabela. E nós não sabemos de fato quais os motivos que não essa tabela está em prática. se é os valores, então, para que seja revista essa tabela e que para colocar em prática de fato. Vereador Rafael. O nobre vereador Mir, a ideia de fazer um chamamento ou um grupo que pudesse unir os profissionais hoje que prestam serviço já foi dado ano passado por mim, para o então secretário que era na época o doutor Gerson. Comentei até com o Mário sobre isso, de que forma poderia haver um entendimento entre os hospitais particulares para que pudesse dentro da lei que eu sei que existe N burocracias para então desafogar essa fila num preço que não ocupe o horário de pico dentro dos hospitais. Quanto à complexidade, vereador, eu compreendo que tem complexidade, mas, por exemplo, a regra que nos é imposta para fazer a compra aqui em Limeira é a mesma de Corderópolis, é a mesma de Iracemápolis. Então, não é que Limeira que está sofrendo, somos coitados, não está acontecendo aqui por algum motivo, porque eu acabei de ter informação que Iracemápolis e que Cordeiro não está faltando, a moxacilina. Agora, quando falta sal, é óbvio que não vai fazer demagogia nem politicagem em cima disso, mas aqui o problema não é esse. Quer dizer, então, o problema é muito outro. Quando a gente fala de consulta, 70% do volume hoje no pronto-socorro da Santa Casa é por atenção primária, falta de especialista na rede, falta de consulta. Então, é... Tá bom, presidente? Vou parar. É isso aí, meus vereadores. Obrigado pela colaboração e fica aqui o protesto nosso em cima da questão da saúde. Existe, o vereador Rafael, mecanismo, compra direta e outros itens que pode se suprir quando há uma necessidade. E quando é a questão de sal, realmente nós ficamos numa situação difícil. Mas, imagine nós falarmos para aquela pessoa... Ah, está faltando sal. Ah, eu não posso. Muito obrigado, viu, presidente, vereadores, a todos os presentes e a população que nos acompanha. Vereadora Constância Félix. senhor presidente, novos pares, plateia presente. Acho que é a primeira vez, senhor presidente, eu cheguei atrasada e quero justificar, eu estava lá na Assembleia Legislativa, né, representando a Câmara Municipal de Limeira, numa audiência pública e o assunto era nota fiscal paulista. Então, eu realmente cheguei atrasada porque eu estava representando as entidades da nossa cidade em nome da Câmara Municipal de Limeira. Bom, esse assunto foi o doutor Marcelo Rossi que trouxe a questão desse assunto aqui na Câmara Municipal. É um assunto que nós vamos ter que falar a ele, doutor Marcelo, toda semana. Toda semana nós vamos ter que falar sobre esse assunto. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa aqui. Eu e todos nós fomos eleitos vereadores. O vereador a principal função do vereador é fiscalizar. E o Mário foi eleito prefeito executar. Então, me perdoem os nobres colegas quando falam que quer ajudar, quer ajudar. Primeiro, que o Mário não ouve ninguém. Todo mundo já sabe que o Mário não ouve ninguém. Ele vai olhando para cima e pode falar o que vocês quiserem que dá uma risadinha, não fala nada e faz do jeito que ele quer. para começo de conversa. E falar da saúde, doutor Marcelo Rossi, vamos combinar aqui. Primeiro, tem que ter um secretário. Como é que pode uma cidade com 300 mil habitantes não ter um secretário? eu não sabe mal o que faz, eu já pedi para a cidade inteira. Esse dia tem uma amiga lá em Piracicaba que foi convidada também para ser secretária. Eu falei, até assustei, até você. Ela tem a capacidade, mas eu estranhei. Ela falou, não, eu fui chamada no gabinete porque eu queria ser secretária da saúde. A coisa está difícil, doutor Rafael, doutora Mayra. Vocês, eu imagino o que vocês passam. Estou vendo hoje pela primeira vez nessa Câmara Municipal, vocês, vereadores médicos, tomando um posicionamento um pouco diferente. dou graças a Deus por isso. Gente, chega, chega a sua constância gritando aqui pelo amor de Deus. Ele foi eleito, se ele soubesse que ele não tinha condição de administrar essa cidade, não se candidatasse. Olha aí o que aconteceu esses dias nas redes sociais. Olha o que está acontecendo. Não se preparou para ser prefeito? Então não vai ser prefeito. Se eu não estou bom para isso, eu não vou. Se eu não sou boa vereadora, eu fico em casa. Tenho minha firma, ele também tem a firma dele. Então faça-me o favor. Quando semana retrasada eu falei aqui que o senhor prefeito tinha que pegar o banquinho e sair da prefeitura, que a prefeitura anda sozinha, a máquina sozinha, falaram que eu desrespeitei esta casa. Sabe quem que desrespeita? É o senhor prefeito que desrespeita a população. É quem paga os impostos. Quero ver ele ficar no gabinete nosso aqui e ver uma pessoa chegar toda mancando que emagreceu em 20 dias, emagreceu em 20 dias, quase 20 quilos, esperando uma ressonância, doutor Marcelo. E o que é que eu faço, doutor Marcelo? Eu choro, é isso? Eu vou lá, abraço e choro, falo, a nossa cidade não tem prefeito, doutor Marcelo. Aí eu sou desrespeitosa quando eu falo alto aqui. Eu falo alto mesmo, falo alto mesmo. Eu falo porque eu sei a necessidade, todo vereador aqui sabe, que a gente fica no gabinete chorando junto com os pacientes. hoje meu Facebook está bombando, está bombando. É Volta Félix todo dia e vocês detestam que eu falo isso. Mas eu já ouvi vários vereadores chegando para mim e falo, nossa, não aguento mais ouvir isso. E não é vereador dos três aqui de trás, não é vereador que está aqui. Então vamos parar de achar que está tudo bem. Seu prefeito precisa resolver o que ele quer, é só aqui que está com crise. Em Dayatuba, hoje eu vi um vídeo, construiu o ano passado, um espaço enorme para os autistas receber lá de Dayatuba. Aí você vai na cidade vizinha, tudo está acontecendo, só aqui que não. Lu Gobo, nosso gabinete está assim, fervendo, fervendo. E a gente faz o quê? O que a gente faz, Lu? Chora! Chora! O que a gente faz? Agora, falar que nós vamos ajudar o senhor prefeito, senhor presidente, o senhor que foi oposição na gestão passada, como é que nós podemos ajudar, seu presidente? Se ele não quer nem ajuda e nem fui eleito para ajudar ele, se eu fosse para fazer tudo, eu ia ser candidata a prefeito, eu fui vereadora, estou aqui para fiscalizar. Quantos requerimentos, inclusive eu pedi lá para levantar, quantos requerimentos de saúde no ano passado nós fizemos? O que foi feito? Vai ver a população, está lá na periferia, tudo sem farmácia, o que mudou? E o que o vice-prefeito está fazendo? O Mário ganhou a eleição porque estava com um médico do lado dizendo que tudo ia ser resolvido. Agora, nem no plano de governo ele colocou isso, ele colocou isso nas falas dele. Agora o senhor vice-prefeito não pode, fica de camarote assistindo os vereadores aqui, vindo aqui, solicitando isso, solicitando isso, e nada acontece. E ressonância, já faz quatro meses, e oftalmologista, e aí vai, e aquilo vai, e a gente não sabe o que fazer. A gente chega e senta e chora junto. Para falar a verdade, sabe quem está me ajudando em alguns casos? As próprias igrejas. O que é que estão me ajudando? Inclusive lá na igreja do Sul, até lá eu tenho procurado. Eu tenho procurado as igrejas para me ajudar. Eu tenho levado para fora de Limeira, porque não está acontecendo nada nessa cidade. O senhor prefeito tem que saber que se ele nunca foi pobre, eu fui muito pobre e sou hoje ainda. Se você for ver, a minha família toda precisa do SUS. E eu sei o quanto é difícil para a minha família poder ir no SUS. Então, eu sei o quanto sofre o povo lá em Limeira, porque o meu trabalho é na periferia. Eu não trabalho aqui no centro, o meu trabalho é na periferia. Oito anos praticamente de fundo social, eu conheço bem, trabalhei sempre na igreja com projetos sociais. Então, vamos parar com esse negócio que aqui não tem verba, é só Limeira que não tem. Porque os vizinhos estão tudo aí. Hoje eu fui na Assembleia, e conversei lá com alguns prefeitos. Está todo mundo. Só aqui que o negócio está feio. Aqui a crise vai passar, que já está passando, graças a Deus, e nós vamos continuar na crise, vereador. A crise passou, mas nós vamos ficar na crise. Mas aonde está sendo colocado esse dinheiro? Será que está pagando uns 12 milhões lá para fortir, para cortar os matos, que não está cortando também? Onde está esse dinheiro? Vocês não sabem onde está esse dinheiro. Então, vamos parar com esse negócio. Desculpe, os vereadores comentaram, cada um tem a sua opinião, mas, primeiro, que ele não vai ouvir vocês. Pode esquecer. Pode esquecer que ele não vai ouvir. Ele não ouve. Para mim, é um prefeito surdo, cego e mudo, esse prefeito. Surdo, cego e mudo. Só serve para sorrir, tirar foto. Olha as indústrias. Esses dias eu ia falar de uma indústria para outro momento, né? Chegou lá, sorriu ele, a esposa e todos os secretários. Eu fiquei olhando e falei assim, essa empresa já estava na cidade, para com isso. Então, gente, é só para isso que eu estou vendo esse prefeito. Me perdoem, me perdoem, a minha franqueza, mas eu realmente não aguento, eu não aguento quando eu chego no gabinete e aqui na minha mesa está forrada de gente pedindo as coisas e a gente, Lu, não sabe o que fazer. O que eu tenho feito é chorar junto. E aí eu peço para alguns amigos, como a gente tem muito conhecimento, muita amizade, vai para outra cidade, a gente está tentando, a Unicamp, a gente vai tentando, porque aqui a coisa não está acontecendo. E eu lamento muito por estar em uma gestão onde as coisas não acontecem. Fico triste porque desde o começo eu disse que eu não era oposição. um ano e três meses e o que que valeu a farmácia? O que que resolveu com a questão da farmácia? Nada. Doutora Mayra, nada. Vai nos bairros, vai para a pessoa se resolveu para alguém, não resolveu para ninguém. Pelo contrário, mandou o pessoal vir a pé, a cavalo para a cidade. Não resolveu nada. Estão andando, vindo para cá, faltando remédio aqui, ali, lá. Aí quando falta uma medicação só, aí todo mundo fica trabalhando em cima daquela medicação que não tem. E o restante? E o restante? Então, estou indignada e é uma falta de respeito do senhor prefeito com a nossa cidade. É uma falta de respeito. Volto a dizer, pega o banquinho, sai devagarzinho que vai ficar melhor. A prefeitura anda sozinha. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo o Executivo. uma questão de ordem, senhor presidente. Antes, eu pretendo ter uma matéria a ser lida. Depois, a questão de ordem da vereadora Mara Costa. Projeto de resolução número 6, 2018. Institui a criação do prêmio Zilda Armes no âmbito da Câmara Municipal de Limeira com entrega de diploma em reconhecimento a uma profissional da área de assistência social como destaque do ano dentro de suas atividades. Antônio Franco de Moraes, vereador. Em camisa às comissões competentes. Limeira, 26 de fevereiro de 2018. Ao presidente da Câmara Municipal de Limeira, excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo. Os vereadores da composição de bloco parlamentar dessa igreja Casa de Leis, formada pelos partidos PSB, PRB e PDT, em consenso no que tange à esfera da representatividade pela liderança, assim instituída conforme os artigos 57 a 61 do capítulo 2 do título 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, por consenso de todos os vereadores do bloco, apresenta por meio do presente instrumento nova indicação de parlamentares, estabelecendo assim a substituição dos nomes que melhor legitimam os anseios do bloco com fulcro no artigo 57, parágrafo 3 desse diploma que aduz. Artigo 57, os vereadores são agrupados por representação partidária blocos parlamentares, cabendo-lhes escolher o líder quando a representação for igual ou superior a quatro vereadores. Parágrafo 3, os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação, sendo substituídos em suas faltas, licenças ou empendimentos pelos vice-líderes até nova sessão legislativa. O bloco em reunião e entendimento de todos os membros manifestam-se por meio do presente ofício nova indicação, contemplando os nomes dos vereadores Marcos Xavier, PSB, Constância Félix, PDT, líder e vice-líder desse bloco parlamentar a partir da presente data. Segue assinada pela composição do bloco Marcos Xavier, Estevão Nogueira, Constância Félix, Newton Santos e Wagner Barbosa. Em camisa... Essa presidência recebe esse ofício e fica, então, Marcos Xavier, líder do bloco PSB, PRB, PDT e a Constância Félix é vice-líder. Uma questão de ordem da vereadora Maíra Costa. Senhor presidente, novos colegas, a todos que nos assistem, eu peço a inversão e pauta para lermos as moções visto adiantada a hora e nós temos em média de 15 moções para ser lidas. eu acho que precisa agilizar isso. Muito obrigada. Carolina? Sim, presidente. Cleiton? Sim, presidente. Marco Xavier? Sim, presidente. Toninho Franco? Sim, presidente. A sessão está e eu peço por um minuto. Você está acompanhando. É aberto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador alemão. Então, senhor presidente, já que houve a inversão para agilizar os trabalhos, peço que seja lido apenas o número, o autor e a emenda da moção para que possamos ler às 15 hoje. Eu preciso da anuência dos líderes. Marco Xavier? Sim, presidente. Toninho? Sim. Leiton? Sim, presidente. Carolina? Sim, presidente. A leitura, conforme foi deliberado pelos líderes, lembrando que tem duas moções de pesar. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Constâncio. Félix? Senhor presidente, no abspares, a minha questão de ordem é o seguinte, é referente ao requerimento da CPI do transporte, que está um caos. quero dizer a todos os vereadores que estão aqui e eu estou esperando em Deus que surja aí os vereadores que gostariam de participar, porque a gente falta poucas assinaturas para abrir uma CPI para o transporte coletivo que está um caos na nossa cidade. Está dando vergonha. Muito obrigado, senhor presidente. A vereadora... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cleiton. Eu quero assinar ao vereador a Constância por conta que eu recebi algumas reclamações também em transporte público, não só por meio do meu gabinete, também eu estava no programa de rádio sábado de manhã e me mandaram fotos do interior dos ônibus, o que está acontecendo com os ônibus na nossa cidade. Então, eu, como vereador, me sinto na obrigação de assinar essa CPI. Obrigado, presidente. A vereadora Érica Tanque, primeira secretária, leitura das moções. Moção de pesar número 26, 2018. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Silvana Aparecida de Oliveira Tolentino. Vereadora, doutora Mayra Costa. Em discussão. Rapidamente, senhor presidente. Com a palavra da vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, novos colegas, a todos que nos assistem, eu fiz essa moção de pesar à senhora Silvana que foi uma surpresa muito ruim, apesar de nós sabermos que do qual ela tinha determinada doença, tinha feito transplante, mas fica realmente um pesar na nossa diocese pelos trabalhos que a Silvana fazia, ela ficou como secretária da cúria, diretamente com Dom Vils, com o nosso bispo diocesano e todo o serviço também que ela prestou na comunidade, na paróquia Menino Jesus ali na Secap. Então, realmente, fica o pesar, uma perda muito grande para a nossa diocese, por todo o trabalho, quando ela nos atendia e tudo mais. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo a moção de pesar, número 26, ela vai à votação e o painel de votação dos senhores vereadores, ele está aberto. Rosântia Félix. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção número 27, 2018. Moção de pesar pelo falecimento de Paulo Gonçalves Soares, em 21 de fevereiro de 2018. Vereadora Carolina de Moraes Pontes. Em discussão. Manifesta interesse em discutir, presidente. Com a palavra, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos mais diversos meios e os presentes aqui no plenário. Muitas vezes, falando do senhor Paulo Soares, nós não ligamos o nome à pessoa, mas essa moção de pesar é para o senhor Paulo Micheletti, que foi proprietário dos troféus Micheletti, sempre teve uma participação ativa na nossa cidade, no poder público em especial, sempre fornecendo honrarias para a prefeitura, para esta Câmara Municipal, para quase todo e qualquer campeonato e condecoração que acontece aqui na cidade. Muito amigo do presidente da Câmara, o Zé da Mix, muito amigo da família da Erika Tanque, do qual ele tinha muito orgulho, Erika, de um vídeo que ele pediu para passar em... Vereadora, só um minutinho. Ok. Por favor, a plateia, por favor, precisar de silêncio, por favor. Pode continuar, vereadora. Agradeço a gentileza, presidente. Um DVD, que inclusive foi uma forma com que ele tentou captar a imagem da época de que era VHS, que o maior orgulho que ele carregava era de ter sido condecorado como cidadão limerense pela dona Elza. Então ele, o Zé já deve ter visto esse vídeo, porque ele tinha tanto orgulho que ele levava de gabinete em gabinete, colocava para assistir, fazia a reprodução e até fazia para as pessoas mais chegadas uma cópia do DVD para presentear. E é uma lembrança que eu tenho carinhosa do senhor Paulo Micheleti, que eu tive a felicidade de poder contar muito com ele, com toda a família dele nessa última campanha, enquanto fui candidata à vereadora. E na ocasião que ele abriu as portas da casa dele, me apresentou para toda a família, tive a chance de conhecê-los melhor. Hoje sou professora de um dos netos dele, do Vinícius, que é meu aluno de direito. E é uma boa lembrança que eu acho que todos nós carregamos. Peço desculpas que está sem a folha das assinaturas, a vereadora Érica já até me alertou, pedi para que a assessoria mantenha, porque eu tenho certeza que é uma moção que todos os vereadores fazem questão de assinar, porque todos querem ter uma lembrança positiva do senhor Paulo Micheleti. Antes de passar pela cirurgia, ele telefonou para algumas pessoas. Telefonou para o doutor Roberto Lucato, telefonou, salvo engano, para o João Valdir, que agora se recupera de um AVC, telefonou para mim, sim, um parênteses, o João Valdir teve um AVC, está se recuperando agora, pegou todo mundo de surpresa e susto na Gazeta de Limeira, e ele fez essa ligação pedindo oração, porque ele passaria por esse procedimento cirúrgico na terça-feira do coração, e pediu para que todos orassem por ele, porque ele estava preocupado de fazer esse procedimento. Quando nós fomos informados pela passagem, pelo falecimento do senhor Paulo, mas que com certeza deixa lindas lembranças aqui para a nossa cidade, e como ele tanto se orgulhava de dizer, ele era limeirense, porque tinha esse título. Muitas vezes, nós temos que rebater, inclusive com relação à imprensa, a algumas colocações, acerca do título de cidadão limeirense, que algumas pessoas falam que os vereadores acabam se valendo demais dessa prerrogativa. Mas quando a gente vê uma pessoa que dá uma contribuição como o senhor Paulo Micheleti deu para a nossa cidade, assim como outras pessoas que também tanto agregam para essa terra, e eles recebem um reconhecimento do poder público, isso é algo que eles carregam com muita emoção e carregam para sempre na vida. Então, eu acho que é muito oportuno e deve ser colocado de uma forma positiva quando nós conseguimos homenagear em vida uma pessoa como, por exemplo, o senhor Paulinho. Obrigada, presidente. Continue a discussão. Queria só dizer o seguinte, Paulinho era a figura ímpar, a figura sempre carismática, sempre feliz, e eu uma semana antes do seu falecimento encontrei ele numa quitanda e pela primeira vez não gostei da aparência do Paulinho. Falei, Paulinho, o que está acontecendo? Olha, Zé, amanhã eu vou para fazer uma cirurgia, a válvula não está funcionando do jeito que estava, inclusive, até, meio macabro, mas eu vou até comentar uma brincadeira dele. Ele disse, Zé, estou meio preocupada com essa cirurgia que ontem eu estava em casa e fiz uma lista das pessoas que vão no meu sepultamento e tinha 182 pessoas e você está lá, viu, Zé, para ir no meu fuso e olha, infelizmente, passado uma semana e Isaí, o pessoal lá da Quitanda estava junto, todo mundo brincando e, felizmente, o Paulinho, essa figura fantástica, que vinha e o que ele falava do título daquele DVD da Dona Elza era um negócio inacreditável. Que Deus o tenha. Paulinho, continue a discussão. Não havendo a moção 27, ela vai à votação e o painel de votação está aberto. Obrigado. 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 Está encerrada a votação. A moção 27 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Como a gente faz, a gente começou a fazer, eu peço um minuto de silêncio pelo seu Paulo Miquelete e pela dona Silvana Aparecida de Oliveira Tolentino. Um minuto de silêncio. que Deus e um minuto de silêncio. Obrigado. Podemos assentar a próxima moção. Moção de congratulações número 1, 2018. Moção de congratulações para a Sociedade Esportiva Gran São João pelos seus 70 anos de fundação. Vereador Hélder Lúcio de Oliveira e Antônio Franco de Moraes. Sr. Presidente, gostaria um minuto de suspensão. Não entendi. Um minuto de suspensão. Está suspenso a sessão por um minuto. Está aberta a sessão. Moção número 1 e ela está em votação, em discussão. Gostaria, Sr. Presidente. Com a palavra a vereadora Hélder do Táxi. Sr. Presidente, nobres amigos vereadores, todos que nos ouvem pela meia de comunicação e todos aqui que se faz presente. Essa moção, na verdade, ela ia ser lida semana que vem, mas houve um engano aqui da minha parte, então vamos aproveitar e já vamos ser votada hoje mesmo. A presente propositura tem como objetivo prestar uma justa homenagem ao Clube Gran São João, no qual tem como presidente o nosso amigo Dimas Peruzzi. Ele ia estar presente, mas ele não pôde estar presente aqui. Então, pelos grandes trabalhos que ele faz, relevantes pelo serviço, que o Gran São João já prestou para a nossa cidade. Então, eu peço aos nobres vereadores que votem favorável a esse projeto e que seja da continuação aos trabalhos que o nosso presidente faz, que é do nosso partido também, disputou a eleição, teve 1.100 votos, Dimas Peruzzi, e com grande justiça, o Gran São João merece ser homenageado nesta noite. E eu peço o voto de todos os amigos vereadores que aqui se encontram. Obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão. Não havendo, ela vai à votação. Quer discutir, Presidente. Quer discutir. A palavra é o vereador Wagner Barbosa. Obrigado, Sr. Presidente. Nobres pares, por presente. Eu queria também destacar e parabenizar o vereador Helder pela moção ao Gran São João pelos 70 anos. Não poderíamos deixar de destacar o presidente Dimas e toda a sua diretoria, que tem realizado um trabalho através dessa agremiação por todos esses anos, muito forte na nossa cidade. E não é só na área esportiva. O clube Gran São João, ele também tem a área social. E através da diretoria, que fala a mesma linguagem, engrenados, tem um comando ali hoje, através do Dimas, de amizade, de família. Hoje nós podemos dizer que o Gran São João é uma família e bem representada por todos os diretores. E o Sr. Presidente Dimas Perugues, que tem realmente feito um trabalho e contribuído com a cidade de Limeira. Parabéns, Júlio Helder. Parabéns, porque é um reconhecimento que todos nós dessa casa, todos os vereadores, têm que prestar uma pessoa, são todos voluntários, ninguém ganha um centavo para trabalhar no Gran e faz acontecer os eventos sociais, os eventos esportistas, principalmente apoio ao esporte amador da nossa cidade, que tem se destacado hoje em todas as modalidades. E tem sido referência não só na cidade de Limeira, no estado de São Paulo e no Brasil. Por isso, nós temos sim que dar os nossos parabéns a essa entidade, a esse clube Gran São João maravilhoso, que tem feito a cada dia de Limeira o seu papel e contribuído para levar o nome da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Continue em discussão. Eu gostaria. Uma palavra ao vereador Rafael Camargo. Parabenizar o vereador Helder do Táxi pela propositura, essa moção que se trata do Gran São João, que hoje Limeira, eu acredito, ter pouca diversão, e o Gran se permanece, ele ainda se mantém vivo numa cidade que tivemos grandes clubes já em Limeira, como o Limeira Clube, nosso clube, e hoje passando por uma dificuldade extrema para conseguir fazer um evento, tem que quase que implorar para as pessoas conseguirem lotar. E o Gran vem se mostrando, através da gestão do Dimas, um clube que se destaca não só do entretenimento, piscina, a parte de lazer, mas o esporte do Gran, a natação, o judô, e os eventos também que têm feito, os grandes bailes que a gente pode acompanhar, eventos para a terceira idade, os bingos, e parabenizar o Dimas Perusa, que além de um excelente gestor dentro do clube, é um empresário aqui da cidade, um pai de família respeitável, um grande amigo, disputou a eleição, foi uma pena não ter sido eleito, certamente iria contribuir para esse parlamento. Parabéns, Helder, pela lembrança do Clube Gran São João. Mirda Lange. Novo presidente, nobres pares, público aqui da Câmara, de casa, parabenizar o Helder e meu companheiro de partido, Toninho Franco, por essa moção, um trabalho maravilhoso que o Dimas realiza lá no Gran. Em nome do Dimas, eu cumprimento todos os associados do Gran e em nome da diretoria, o Evandro, que faz um belo trabalho no Frente ao Gran. Parabéns. Continuem a discussão. Não havendo a moção número 1, ela vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, ele está aberto. Jorge Freitas. Lubogo. Eu estava ausente. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores e presidentes no plenário. Próxima moção. Eu gostaria, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Helder. A justificativa de voto, por favor. Me levanto só para agradecer a todos os vereadores que votaram favorável e para agradecer ao vereador Toninho Franco, que assinou junto a esta moção. Desculpa, Toninho, não ter anunciado, é que eu ia pedir inversão de pauta e passou do momento. Então, estou levantando aqui só para agradecer aos vereadores e vai a você, que assinou junto a esta moção. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima moção. Moção de congratulações, número 2, barra 2018. Moção de congratulações para a paróquia Santa Rita de Cássia pelos seus 50 anos de evangelização. Vereador Helder Lúcio de Oliveira. Está em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Uma palavra ao vereador Helder. Sr. Presidente, novos amigos vereadores, público aqui que se encontra e todos que nos ouvem por todos os meios de comunicação. Esta moção eu peço a todos os nobres pares que ajudem a votar, a votar sim, porque é uma moção de congratulação de 50 anos da paróquia Santa Rita de Cássia, na qual foi uma das primeiras igrejas de Limeira, na qual o padre Simval, o saudoso padre Simval esteve presente por muitos anos lá e hoje a paróquia está no comando do Parco Padre Edson e do nosso bispo Dom Vilso Dias de Oliveira. Então, pelos grandes trabalhos que fez o padre Simval, que fez toda a diretoria daquela igreja e dos trabalhos relevantes de catequese, de levar o evangelho à população daquela região, a todos os fiéis daquela paróquia, eu peço o voto favorável a todos os vereadores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continue a discussão. Não havendo a moção número 2, ela vai à votação e o painel de votação, Srs. Vereadores, ele está aberto. Obrigado. Obrigado. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Sessão está supera por um minuto. Moção de congratulações nº 7, barra 2018. A comunidade de São Luís Gonzaga, pelos seus 50 anos de fundação e pela volta da imagem restaurada de seu padroeiro como parte integrante de suas festividades, vereador Antônio Franco de Moraes. Está em discussão a moção nº 7. Não havendo, ela vai à votação e o painel de votação, Srs. Vereadores, está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. A sessão está supera por um minuto. Está reaberta a sessão. A próxima moção. Moção de apoio nº 8, barra 2018. Moção de apoio ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para sancionar o projeto de lei 718, barra 2017, de iniciativa do deputado Jorge Caruso, que em sua redação traz a esfera da legalidade e a manutenção de cadastramento das doações, contrariando a burocracia proposta pela Secretaria da Fazenda na resolução SF-18, de 9 de março de 2017. Vereador Rafael Camargo e Alder Lúcio de Oliveira. Devido ao tempo, não vai dar para discutir, vou mandar para a ordem do dia. A lista de vereadores que querem discutir. Rafael Camargo. Vou discutir. Eu vou discutir. Jorge Freitas. Eu também vou discutir, presidente. Cleiton. Cleiton. Estevam. Estevam. Eu também vou discutir. Newton. Esta moção vai ser discutida na ordem do dia. A sessão está suspensa para que o núcleo de cerimonial prepare a mesa para a solenidade de entrega do título de cidadão limerense, a senhora Celina Calide dos Santos.